O Grupo Beltronense de Prevenção ao Câncer, mão amiga de Francisco Beltrão, esteve mobilizado recentemente para sensibilizar o poder público para que dê um olhar especial para a criação de políticas que garantam um acesso igualitário ao tratamento de câncer de mama avançado. No Dia Mundial do Câncer, comemorado no dia 4 de fevereiro, um documento com este pedido foi protocolado na Secretaria Municipal de Saúde. De acordo com a presidente da ONG Mão Amiga, a ação inspirada pela FEMAMA, Federação Brasileira de Instituições Cilantrópicas de Apoio à Saúde da Mama, aconteceu em todo o país. Nós estamos pedindo a disponibilidade do medicamento que não está sendo à disposição do SUS. E essa campanha para todas as marias, ela está olhando com carinho para as mulheres que têm câncer avançado, aquelas que já têm metástase e o tratamento aqui no Brasil, quem pode comprar os medicamentos, tudo bem. Ou então entra na justiça para pedir o medicamento ou não fica sem. Então nós estamos fazendo...